Música Olá, as notícias da UFSM, você acompanha agora no Redação TV Campos. O final de semana foi repleto de atividades bacanas aqui no campus da UFSM. Veja agora como foi o domingo de Viva o Campos. O projeto Viva o Campos acontece desde setembro deste ano. Ontem uma edição especial marcou a 26ª Semana Municipal da Conciência Negra. O tema da campanha este ano é contra o extermínio da juventude e do povo negro. Então nós temos inúmeras atividades que estão acontecendo em Santa Maria e nas cidades dos arredores, São Vicente do Sul, Salto do Jacuí, Restinga Seca, Caciqui. E a UFSM não ficou de fora também dessa programação. Então a gente faz um link negro entre a UFSM e a sociedade civil. Então nós estamos com o espetáculo Negrescência e que o espetáculo tem inúmeras atividades onde está em evidência são artistas negros. Além de teatro, rap, muralismo e dança afro, uma das atividades da Negrescência foi a oficina de turbantes. Nós estamos reunidos em prol do mês da Consciência Negra para dar visibilidade para o público negro. Aí a nossa oficina é sobre estética negra. O pessoal está chegando e perguntando sobre o que é, curioso assim, e pedindo para fazer turbante e fazer trança também. O Vivo Campus aproxima a comunidade da universidade e a torna um espaço de lazer nos finais de semana. É muito legal, muito legal, porque até como eu moro na casa, o pessoal que mora aqui na casa, que às vezes fica complicado estar indo para o centro todo fim de semana, que é lá normalmente que tem as coisas mais culturais, é melhor, o cara pode ficar aqui e não gastar dinheiro para ir para o centro. Porque Santa Maria precisa de lugares assim. A gente não tem aqui em Santa Maria parques, lugares que a gente possa ir, que tenha um contato maior com a natureza. E um lugar agradável para a gente ficar assim, passar. Bem legal mesmo. Ana Lúcia veio aproveitar o domingo pela primeira vez na UFSM. É uma maravilha aqui, além de estar em contato com a natureza, não estar no calor da cidade, com certeza aqui vai ser meu parque de final de semana. No bosque teve contação de história para a criançada. Já no estacionamento, os apaixonados pelos carros antigos também estavam presentes. A programação do Vivo Campus pode ser conferida no site da Pró-Reitoria de Extensão. Amanhã e quarta-feira, acontece a eleição para representantes dos conselhos superiores da instituição. O CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e o CONSO, Conselho Universitário. Também será escolhida a CPPD, Comissão Permanente de Pessoal Docente. Cada servidor técnico-administrativo elegerá até cinco representantes para o CONSO, cinco para o CEP e um representante para o Conselho de Curadores. Já os docentes do Magistério Superior e do Ensino Básico poderão votar em um titular e um suplente de suas respectivas classes, tanto para o CONSO como para o CEP e a CPPD. Os docentes substitutos ou visitantes e aposentados não poderão votar. Informações como local de votação, horário de funcionamento das urnas e candidaturas homologadas você encontra no site da UFSM. A UFSM lançou no dia 14 a chamada pública para o edital do Mais Cultura nas Universidades. O programa destinará mais de 20 milhões de reais para projetos que desenvolvam a arte e cultura brasileira, com ênfase na inclusão social e respeito e reconhecimento da diversidade cultural. Servidores docentes, técnico-administrativos ou alunos supervisionados por um servidor poderão inscrever seus projetos. O edital contempla oito eixos temáticos diferentes que integrarão o plano cultural da Universidade. Mais informações sobre o programa estão disponíveis no site da Pró-Reitoria de Extensão. A semana passada foi marcada pela quinta edição do evento Universidade Fora do Armário, que ofereceu à comunidade um espaço de debates sobre diversidade sexual. Marina Heidel é coordenadora de diversidade sexual da Secretaria de Justiça de Direitos Humanos do Estado. Na última sexta-feira, ela esteve na UFSM para uma conferência do evento Universidade Fora do Armário. O tema debatido foi o nome social e os direitos da população trans nos espaços acadêmicos. Muitas vezes, as meninas, geralmente, quando eu digo meninas, as trans, sexuais e travestis, hoje a gente tem até os homens trans, mas enfim, a gente tem essa dificuldade, por exemplo, já do processo de aceitação, em concordância com o seu nome. E aí, enfim, há sempre o constrangimento com essa questão também do nome social. Por quê? Porque muitas vezes o nome de registro civil não confere com a sua identidade. Para Marina, o reconhecimento do nome social dentro de espaços educacionais é fundamental. Segundo dados da Unesco, 90% dos jovens travestis e transexuais estão fora da escola por não enxergá-la como um espaço onde possam conviver. Já que é um direito de todos, né, ter a educação e a saúde, todos esses espaços, por que que nós, por que que a nossa população, ela está colocada à margem sempre dessa sociedade? O nome social foi apenas um dos vários temas abordados durante o evento. Entre os assuntos, também estiveram machismo, homofobia e violência. O Universidade Fora do Armário aconteceu de 10 a 15 de novembro. Com debates e rodas de conversa, o evento promoveu a discussão sobre a diversidade sexual na universidade. A quinta edição foi organizada pelo DCE, o Diretório Central dos Estudantes, e pelo coletivo VOE. As atividades reuniram participantes de vários cursos. O objetivo do evento é realmente sanar uma dificuldade que o FSM tem em discutir questões de gênero, sexualidade, expressões de gênero e orientação sexual. A universidade, em alguns momentos, ela se mostra conservadora e nós não temos um ambiente propício e sistemático para discutir essas pautas no âmbito universitário. Eu falo, enquanto professora, da importância que a gente tem de discutir esses temas que vão estar em todos os lugares da nossa sociedade e eu, enquanto educadora, acho isso fundamental que seja discutido aqui dentro, enquanto instituição que trabalha com saber, com orientações, com educação, com ensino, pesquisa, enfim. Então é bem importante que haja esse espaço, que as pessoas venham até aqui para... A gente aprende muitas coisas e como desenvolver uma série de perspectivas e reflexões ao longo da nossa trajetória. Em homenagem à artista Marguerite Duras, de 18 a 20 de novembro, acontece um ciclo de filmes dirigidos e roteirizados pela escritora e cineasta francesa, que neste ano completaria 100 anos. Ao final de cada sessão, acontecerá um debate entre os participantes. O evento encerra a 96ª edição do Seminário de Estudos Avançados da Pós-Graduação em Letras. A programação está disponível no site ufsm.br.ppgletras e no portal da Universidade. Segunda-feira é dia de TV Campus Especial. A convidada de hoje é a coordenadora do Espaço Alternativo, a Carmen Borges. Veja um trecho do que vem por aí. Já tivemos várias outras, acho que teve eutonia corporal, tivemos Thaís Chichuã, Dança do Ventre. E assim, o projeto é muito versátil, né? Então tudo que vem de solicitação dos participantes, a gente vai acatando. E às vezes a gente começa uma oficina, funciona um ano, depois o pessoal perde um pouco a motivação de estar naquela oficina, a gente troca por outra. Então, por exemplo, a gente já teve oficina de tear, que é uma oficina maravilhosa também. A gente usa todo o suporte da parte da universidade, onde tem os teares, tem a própria Alain, tem a professora Simone, que nos dava aula de tear. Funcionou um ano, dois anos, depois o pessoal acabou, né? Tem que perder o interesse, então a gente vai trocando, né? É uma coisa que as oficinas que a gente começou, a gente perdura até hoje. Então está sempre surgindo novas ideias. O programa vai ao ar às nove e meia da noite, logo após o Redação. Siga ligado na TV Campus. O Redação TV Campus de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho